Um outro método de preparação, que é o método mais utilizado aqui no Brasil, nas reações que nós precisamos de hidrogênio, é a reforma a vapor. A reforma a vapor, na realidade, é uma reação que nós utilizamos hidrocarbonetos de baixo peso molecular, então aqui eu estou representando com o metano, na presença de água. Então essa reação é feita com esse hidrocarboneto na presença de água. Isso significa que a produção de hidrogênio no Brasil tem relação, na realidade, com a indústria do petróleo, porque esse metano, na realidade, é de onde ele é obtido, ele é extraído juntamente com o petróleo, então existe uma relação aqui. Então o metano, a reação do metano com o vapor de água, produz monóxido de carbono e hidrogênio. Se essa reação for feita com excesso de vapor de água, nós conseguimos, ao invés de produzir o monóxido de carbono, produzir o dióxido de carbono. Então a primeira reação, ela deve ser evitada, até mesmo devido à formação do dióxido de carbono, que não é desejável, conforme eu falei anteriormente. Então é um produto tóxico, é mais difícil de separar e tudo mais. Esse processo precisa de aquecimento, então é uma reação endotérmica. Aqui é o ΔH que nós temos da reação, uma reação que só ocorre se for fornecido calor. E o que que acontece? Nós vamos ter muitas vezes uma mistura final, quando esse processo é feito, que vai existir dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio e excesso de vapor de água. Então o excesso de vapor de água, ele minimiza a ocorrência da primeira reação, mas não significa que ela não vai acontecer. Tá legal? Tá legal? Então o que que nós temos, né? Nessa mistura reacional, muitas vezes vai ser adicionado um catalisador com o objetivo de converter todo esse monóxido de carbono que se formou para dióxido de carbono. Então sempre que nós vamos ter uma reação que forma monóxido de carbono, é interessante que ele seja convertido posteriormente para dióxido de carbono, ok? E aí, novamente, nós vamos ter a necessidade de um processo de separação. Porque tanto o CO2 como o hidrogênio são produzidos no mesmo meio reacional, são dois gases que são produzidos no mesmo meio reacional, e aí é necessário a aplicação de um processo de mais uma etapa para você conseguir purificar o hidrogênio. Então isso aqui é um ponto importante e é uma dificuldade na realidade existente na indústria de hidrogênio, tá bom? Esse é um dos métodos mais utilizados aqui no nosso país, aqui no Brasil, para a produção de hidrogênio em escala industrial. E aí nós vamos entender um pouquinho, porque o que eu mencionei no começo da aula? Que o hidrogênio, ele não, como elemento, ele existe em abundância, mas a substância hidrogênio, ela não é abundante na natureza. Nós temos uma quantidade muito, mas muito pequena. Se nós temos uma quantidade muito pequena, significa que nós precisamos desenvolver processos industriais para produzir. Se a natureza não nos fornece, a indústria vai nos fornecer. Mas para que nós desenvolvemos esse processo, significa que ele é útil para uma coisa. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Por que a gente produz hidrogênio? Para que ele serve? Qual a necessidade de a gente produzir hidrogênio? Uma das aplicações que vamos falar daqui a pouquinho é na produção de amônia. Então grande parte do hidrogênio que vai para a produção da amônia, ou até para o processo de hidrogenação de óleos e gorduras, vem dessa reação aqui de reforma a vapor.